A saga do Verdão para entrar no módulo 2 do Mineiro começou com um teste de resistência. O primeiro jogo desta fase de preparação do Berlândia teve como rival o Guará, um dos fortes times do campeonato amador, em campo rostos conhecidos. Craques como a Ender, Daniel, Carlinho Tatu, Neto Caixeta. A maioria jogadores que já passaram pelo Berlândia Esporte. Os jogadores que hoje não são profissionais, mas que já estiveram no quadro profissional e que a gente sabia que apresentaria um grau de dificuldade grande. Para encarar os 90 minutos de um jogo pegado, sem espaço para criar jogadas, o recém-chegado ao grupo Ceará, extricordiano e lateral direito, entra para dar mais fôlego. É sempre bom você estar fazendo jogo treino logo de início para você mostrar tanto para o professor como para a imprensa, para a diretoria, o seu potencial. A torcida fez questão em ver. Nem o sol forte, a falta de arquibancada, foram empecilhos para deixar o time sozinho neste amistoso. Para o início de temporada eu acho que está sendo razoável, mas eu acho que o Berlândia tem que atacar mais porque o time amador está mais bem preparado. Eu acho que o Berlândia tem que atacar mais, está meio fraco. O coração está aí, verde, e sempre esperando que o Berlândia apareça nas cabeças de um campeonato mineiro, de um brasileiro, que seja da Série B. Acho que dá para uma boa perspectiva de subir para a primeira divisão, para a qual nós estamos atrasados. Um jogo de poucos lances. O Verdão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com este gol fantástico de Lila. Mas não foi o suficiente para ganhar a partida. Guará e o Berlândia terminaram empatados, em um a um. Até o dia 13 de fevereiro, que é quando começa o módulo 2, o time do técnico Moacir Júnior fará mais três amistosos. Quarta-feira que vem eles enfrentam o craque de catalão em Goiás, no jogo de ida. No dia 9 de janeiro eles voltam a se enfrentar aqui em Uberlândia. O último jogo treino será em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, no dia 23 de janeiro.